Fala gente, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, tô aqui nesse vídeo para falar sobre regime de casamento. Isso mesmo, um assunto muito sério, né? Bom, a gente teve nesses últimos tempos aí muitos relatos de divórcios de pessoas famosas. A gente já foi abalado, digamos assim, pela notícia do divórcio da Luísa Sonsa com o Whindersson Nunes e agora recentemente o divórcio do Gustavo Lima com a Andressa Suíta, né? Que é a mãe dos seus filhos. Bom, esse vídeo é uma indicação, uma recomendação de algumas pessoas que pediram para eu comentar sobre os regimes de casamento. Porque muito se diz sobre o regime optado por esses famosos, né? Qual que é o regime mais optado por esses grandes nomes artísticos do Brasil? E obviamente porque também tem uma questão aí de que quanto maior a fortuna do casal, quanto maior o patrimônio do casal, obviamente maior vai ser a proteção jurídica, né? Dos seus advogados, das pessoas responsáveis ali por organizar e por cuidar desses patrimônios milionários. Nada mais justo. Bom, antes de começar a falar sobre regime de casamento, eu quero te pedir para você se inscrever no canal e acionar as notificações, o sino, para receber todas as notificações aqui sempre que a gente publicar um vídeo novo sobre os seus direitos. É importante para você ficar sempre por dentro dos seus direitos de maneira simplificada e atualizada. Agora falando sobre os regimes de casamento, eu preciso ter uma conversa franca com vocês. No Brasil, infelizmente, nós não temos hábito de pensar o regime de casamento. Gente, friamente falando, na letra fria da lei, casamento é um contrato. Sim, uma relação familiar bonita, mas é mais uma das relações familiares. Nós temos uniões estáveis, né? E temos outras formas de convivência familiares que não casamento. Mas o casamento é a formalização, é realmente o contrato que existe ali entre, ao menos no Brasil, duas pessoas. E pouco se fala no Brasil sobre regime de casamento. Por quê? Porque o que é comum é as pessoas decidirem se casar, conviverem, vão até um cartório de registro civil e ali fazem a programação para pagamento, pagam uma taxa e se casam. Mas não param para pensar que não existe só um regime de casamento. Porque o regime mais popular de casamento é o regime da comunhão parcial de bens. Um regime relativamente novo que entrou em vigor aqui no Brasil depois, um pouquinho depois do início dos anos 70. Então assim, é um regime que tá na moda, que pegou, que todo mundo resolveu seguir. Mas não existe só ele. Eu diria que existem quatro regimes de casamento mais populares. O maior e mais popular é o da comunhão parcial de bens. Mas tem o regime da comunhão universal de bens, existe o regime da separação total de bens e, por fim, existe um regime que é o regime da participação final dos aquestos. Esse é peculiar, o nome é estranho, né? Não sei nem se você já chegou a ouvir falar desse regime, mas eu quero explicar rapidamente sobre eles para comentar sobre o regime de casamento. Então, o que eu quero propor aqui é que a gente tenha, que a gente alcance uma maturidade, a gente precisa amadurecer a nossa compreensão. O fato de você pensar, o fato de você conversar com o teu companheiro, com a tua companheira, o fato de vocês discutirem o regime de casamento, não quer dizer, no primeiro momento, que vocês estão casando para dar um golpe. Não quer dizer, no primeiro momento, que vocês estão casando, já prevendo um divórcio e uma separação, uma ruptura, um rompimento dessa relação? De maneira nenhuma. Ninguém faz contrato para separar ou para desfazê-lo. A gente faz um contrato porque é possível que, em algum momento, seja necessário desfazê-lo. E é, inclusive, possível que, em algum momento, seja preciso desfazer essa relação. É por isso que a gente faz contrato. E aí, para resolver, para que, na hora dessa ruptura, tudo seja feito de maneira com a vontade das partes, coisas ali, mesmo que em alguma medida contrariadas, mas quando estava tudo bem, ou seja, no início da relação, já foi pactuado, já foi acordado. E, aliás, o início da relação é o melhor momento para se discutir essas coisas, não é? E não só o início, mas quando a relação está fresca, digamos assim, é o melhor momento para conversarem, para depois, na hora da ruptura, conseguirem desfazer as coisas sem grandes traumas. Embora todo o divórcio, todo o fim de um relacionamento tem um nível de tensão e de gravidade que pertence ali a cada uma das partes de maneira particular e específica. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os regimes de casamento. Eles estão previstos no Código Civil Brasileiro de 2002, do artigo 1639, 1639 ao artigo 1688. Ali estão previstos os regimes de casamento. O mais popular deles, como eu já disse, é o da comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? Todos os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam entre os participantes daquela relação, daquele casamento. Marido e mulher, companheiro e companheira, casamentos homoafetivos e igualitários, marido e marido, esposa e esposa, não é? Aí depende da configuração daquela relação, daquele relacionamento. Então, o que for adquirido e conquistado na constância do casamento é dividido entre as partes em caso de divórcio e separação, tá? Essa seria, digamos que, em tese, né? Seria a regra. Obviamente que eles podem ali combinarem no divórcio a divisão de maneira diversificada, mas em tese o ponto de partida, digamos, é essa divisão igualitária. O que vier de herança de uma das partes não comunica entre eles, a não ser que seja vendido e aí ao fazer dinheiro com aquela herança, comunica-se entre as partes sim e é dividido entre as partes. Depois eu trago outras informações, outros comentários sobre casamento, se esse for um assunto que te interessa, deixa aqui nos comentários uma sugestão, porque eu gravo vídeos atendendo a sua sugestão também, tá certo? Então, comunhão parcial de bens é o regime de casamento mais conhecido, inclusive é o regime usado nas uniões estáveis, né? Quando não é definido e pré-definido, ele é o regime já usado nas uniões estáveis de maneira, digamos que, automática. Existe também o caso da comunhão universal dos bens, ou seja, é tudo de todos, tanto o que foi adquirido durante o casamento, quanto aquilo que já veio antes do casamento com uma das partes ou com ambas as partes em matéria de bens e de direitos, tá certo? Essa é a comunhão universal de bens. E aí na hora de fazer o divórcio, se houver divórcio, aí se separa ali e se divide por igual entre as partes, tanto o que veio de um lado quanto o que veio do outro lado em matéria de bens e direitos. E há também o regime mais radical, que é o regime da separação total de bens, ou seja, o que é de cada um é de cada um e não se comunica. Esse regime é usado por muitos artistas, por muitas pessoas milionárias no Brasil e é usado, inclusive, para proteger o patrimônio, caso uma das partes seja muito famosa, muito famosa, e aí queiram manter afastados os seus bens e os seus direitos. E também caso uma das partes tenham muitos problemas judiciais. É muito comum, por exemplo, um dos cônjuges ser proprietário de uma empresa ali e estar sempre em risco com o seu nome, com as suas atividades, com as suas coisas, e aí o casal opta pelo regime da separação total de bens, assim os bens adquiridos pela companheira ou companheiro que não tem participação naquela sociedade, não está inserido no quadro societário da empresa, os bens dessa pessoa não corram nenhum perigo e não sofram nenhum bloqueio por conta de alguma dívida dessa empresa ou coisa parecida, tá? Pelo que consta, esse é o regime optado pelo Nivaldo Batista Lima e a Andressa Rodrigues Oliveira. Nivaldo Batista Lima, Gustavo Lima, e a Andressa Rodrigues Oliveira, a Andressa Suíta. Esses nomes são os nomes de famosos deles, né? Os nomes artísticos, mas os nomes oficiais mesmo, o nome do registro ali, são esses que a gente pouco conhece. Então, pelo que eu pude levantar, foi esse regime que eles optaram para usar quando se casaram. E aí, é esse regime, inclusive, que vai definir ali o divórcio deles, pelo menos na data de gravação desse vídeo, quando há notícias de que eles decidiram se separar, mas por conta de uma decisão do Gustavo Lima. Uma das peculiaridades da separação total de bens é que ela tem que ser acompanhada, né? O registro desse tipo, dessa modalidade de casamento, tem de vir acompanhada por um pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial é exatamente o documento no qual se define ali algumas regras desse casamento, dessa separação. As notícias são de que, no caso do casamento do Gustavo Lima e a Andressa Suíta, nesse pacto antinupcial, foi definido que, em caso de traição, o regime que prevaleceria seria o da comunhão parcial de bens, não mais o da separação total de bens. É possível, sim, pactuar isso em matéria de pacto antinupcial, viu? É muito provável, muito possível, que seja feito dessa forma, com esses critérios e outros critérios que ambas as partes, o casal, resolva seguir e adotar, tá? É o que eu tô dizendo. É preciso amadurecer a ideia de lidar com os regimes de casamento quando for construir aí um casamento, no caso da gente, no caso de quem se casa aqui no Brasil, de nós brasileiros, que não ligamos muito pra isso. Precisamos prestar atenção em lidar com mais maturidade com isso, né? Pra terminar, eu quero falar sobre o regime da participação final nos requestos. Que nome estranho, né? Pois é, muito estranho e pouco usado no Brasil. Pouca gente conhece esse regime, né? Por quê? Porque o povo prefere a comunhão parcial de bens mesmo e casam no automático, né? Por falta de orientação. O regime da participação final nos requestos é bem parecido com a comunhão parcial de bens, mas não é igual, obviamente. As partes chegam ao casamento com os seus bens e isso pertence a cada uma das partes. Não se compartilha, tá? A diferença aí é que esse regime é antecedido, assim como a separação total de bens, separação de bens, é antecedido por um pacto antinupcial, onde é definido vários elementos do casamento, vários detalhes do casamento, inclusive porcentagens de bens adquiridos na constância do casamento. É isso mesmo, não é necessário que haja, depois, em caso de divórcio, uma separação de 50% a 50% por igual. É possível pactuar, nesse pacto antinupcial, uma separação, por exemplo, de 60% a 40%, 70% a 30%, sabia? Pois é. E aí, por que é participação final nos requestos? Porque quer dizer que o que foi adquirido entre as partes, na constância do casamento, é dividido apenas aquilo que foi adquirido de maneira onerosa. Essa é uma modalidade que dá aos cônjuges e às partes, inclusive, mais independência no manuseio dos seus bens, adquiridos por eles mesmos, certo? Não é necessário que haja uma anuência da outra parte, por exemplo, para vender um bem que lhe pertence, como acontece no caso da comunhão parcial de bens. Percebem as diferenças? Pois é. Esse é o regime da participação final nos requestos. Ficou alguma dúvida? Bom, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu quero te ajudar. E se você precisar falar comigo de maneira particular, sobre um direito seu, que eu posso te orientar, entre em contato comigo nas minhas redes sociais. Eu estou no Instagram e no Facebook. A Deveu e o Carvalho. Vai lá no direct do Instagram, manda mensagem que eu te respondo e a gente bate um papo por lá. Tá certo? Na dúvida, consulte um advogado ou uma advogada da sua confiança, hein? É importante para te orientar. Vai casar? Consulta um advogado antes. Coloca no papel ali os bens, o que vocês querem combinar e acordar. Não é preciso tanto tabu quanto a isso, gente. Vamos agir com maturidade. É possível. É possível. E é inteligente fazer isso. Então consulte um advogado ou uma advogada da sua confiança. Bom, eu tenho uma playlist de vídeos nos quais eu trato sobre direito de família. Vou deixar o link aqui em cima e a descrição aqui embaixo para você acessar e assistir outros temas de direito de família que podem te ajudar e trazer muita luz para o seu conhecimento. Eu também quero te convidar para conhecer o meu blog, o williamcarvalho.blog. Lá, inclusive, tem um post, que eu vou deixar aqui o link direto para ele na descrição do vídeo, onde eu escrevo e trato sobre os regimes de casamentos existentes no Brasil. Vai lá, dá uma lida, tenho certeza que vai agregar bastante ao seu conhecimento e você vai gostar demais de ler. Pode apostar. Eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais!